O presidente da Câmara de Kiev denunciou hoje que a invasão da Rússia não terá qualquer outro motivo se não destruir a população da Ucrânia. Vitale e Klitschkor reafirmam também a vontade de trabalhar para que a Ucrânia faça parte da União Europeia. O autarca de Kiev falava em cerimónia de homenagem na Câmara de Lisboa em que Carlos Moedas lhe entregou as chaves da cidade. Então você agora é Lisboeta.